Olá, amigos da história! Estou de volta! Depois do sucesso do vídeo Rosemary, a cantora que parece não ter envelhecido, eu trouxe para vocês Suzana Vieira, a atriz que parece não ter envelhecido também. Ah, obrigado por se inscrever no canal! Eu sou Marconi Miranda! Em 2022, ela vai completar 80 anos e continua esbanjando juventude e muita energia, linda e simplesmente maravilhosa. Por que será que tem pessoas que não aparentam envelhecer? O tempo passa e elas continuam parecendo jovens. Cientistas alegam que o segredo da juventude está no DNA, alimentação e exercícios físicos. Será que o dinheiro também tem a ver com o fato de algumas pessoas retardarem o envelhecimento, já que uma pessoa com estabilidade financeira tem tempo e condições para cuidar da alimentação, saúde e bem-estar sem se preocupar com os problemas que afetam a maioria dos brasileiros? A famosa conta para pagar! E você o que acha? Será que manter uma aparência sempre jovem por longos anos também tem a ver com o milagre da Nossa Senhora da Plástica? Deixa aí nos comentários! Vamos então agora curtir fotos da Suzana Vieira, a atriz que parece não ter envelhecido. E no final do vídeo vou contar o segredinho de Suzana! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E compartilhar com aquele amigo Até o próximo vídeo Eu voltarei Este é o vídeo de hoje Muito obrigado mesmo E até o próximo